Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus! Glória a Deus! Que alegria estar na sua companhia e junto com você aprendermos mais da Palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar em Mateus capítulo 17, versículo 20, um texto bem conhecido que diz, porque a fé de vocês é pequena e asseguro que se vocês estiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá a este monte, vá daqui pra lá e ele irá e nada será impossível pra vocês. Qual é o tamanho da sua fé? Havia uma mulher muito pobre, mas essa mulher tinha uma fé inabalável e um dia ela pediu pra Deus colocar na sua porta um saco de arroz. Seu vizinho era ateu e ouviu a sua oração e para zombar foi lá na porta dela e colocou um saco de arroz. A mulher ficou feliz e contou para suas vizinhas, mas o ateu rindo e caçoando dela disse, sua boba, fui eu que coloquei o saco de arroz na sua porta. E ela com toda a sua simplicidade respondeu, está vendo? Jesus se utiliza até dos ateus para fazer milagres. Qual é a lição de vida dessa história pra nós hoje? Para quem ama Deus, tudo se converte em bem. Por isso, a pergunta fica pra você, qual é o tamanho da sua fé? Porque a Bíblia diz que se você tiver ela pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, você verá coisas sobrenaturais acontecer na sua vida. Mas você precisa crer. Amém? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, porque a Tua palavra é fiel e eu sei que o Senhor vela em cumprir a Tua palavra. E nesse momento eu sei, Senhor, que muitas pessoas estão sendo impedidas de viverem milagres, de experimentarem sobrenaturais da parte do Senhor por causa da dureza do coração, por causa da incredulidade do coração. Senhor, nessa oração eu peço que o Senhor arranque essa dureza e essa incredulidade, Senhor. Aumenta a fé nesse coração, não só para crer, mas para ver o sobrenatural do Senhor, as providências do Senhor se materializar sobre esta vida e sobre esta casa. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Tenha uma fé inabalável. Deus te abençoe.